1, 2, 3, 4 Ah moleque, nessa não, mas eu vou O que você quer ser quando crescer? E se você crescer, fica ligado no que você pode fazer Viajar o mundo inteiro rimando a vera Caderno de anotação, porque senão já era Eu trago oito toneladas de samba e malandragem Oito toneladas de rap na humildade Pra falar no microfone tem que ter disposição Dezesseis toneladas eu carrego numa mão Os que trabalham, e trabalham com orgulho Põe as suas mãos para o ar Os que tão de canto, os que tão a fim de fazer barulho Põe as suas mãos para o ar Simbora! Ah moleque! Detiz, quem representa a rua do Mike? Quem é um dos elementos que mantém a cultura de pé? Capacidade de pôr a moral do povo pro alto Na TV, no rádio, ao vivo no palco É sinistro, compadre é sinistro Percussão de samba, MPC e vários discos Concentração pra levada a correr em cima disso É como um vício, não para É teu compromisso, exemplo O DJ tem o sample E eu tenho o poder dos versos que registram o tempo Qualquer parada é só falar Porque eu tô sempre por aqui Muito prazer, me apresento Proficção MC Trago um bagulho numa mão e na outra Leite é dos palitos e o bicho tá pegando Não tem caô, porque o bicho tá pegando Então se prepara que o bicho tá segura Tá bonito, tá bonito Amado por um, odiado por outros Disposição é a parada, profissão pra poucos Porque o mestre de cerimônia usa causa o efeito A perfeição é a passa-a-passa, a gente faz desse jeito Depara o trigo do show e o que presta é do que não presta E tô sempre preparado pra fazer a festa E mando na frente e atrás, esquerda, direita Um MC, a procura da batida Perfeitos que tem dinheiro no bolso Os que não tem nenhum culto Põe as suas mãos para o ar Os soldados da rua e os amantes do bagulho Põe as suas mãos para o ar Simbora! Eu acho que tem que ser como numa festa de rap assim, ó Todo mundo só pra marcar Os que trabalham E trabalham com orgulho Põe as suas mãos para o ar Os que tão de canto Os que tão a fim de fazer barulho Põe as suas mãos para o ar Os que tem dinheiro no bolso Os que não tem nenhum culto Põe as suas mãos para o ar Os soldados da rua e os amantes do bagulho Põe as suas mãos para o ar Simbora! Tá bonito, Pino? Tá bonito, Pino? É!